Você já percebeu como diariamente somos induzidos pela mídia, televisão, internet, rádio, redes sociais a consumir os mais variados produtos? Em muitos casos, nem temos a necessidade, pode ser só um impulso ou por um simples modismo. O meu ambiente de hoje vai tratar de um subtema do eixo 7, sobre os hábitos e as atitudes de nossa sociedade. Vamos diferenciar o consumo do consumismo e refletir sobre a importância do consumo consciente para a preservação do planeta Terra. O consumo indica que o ato de realizar uma compra está relacionado à necessidade ou à sobrevivência. Em outras palavras, a aquisição de produtos e serviços que é extremamente necessária, por exemplo, a compra de comida para nossa alimentação, a utilização de água para nossa higiene, coisas essenciais para nos mantermos vivos e saudáveis. Já o consumismo indica que o ato de realizar a compra está relacionado ao gasto em produtos sem utilidades imediatas, ou seja, aquisição de produtos que são considerados supérfluos, que não são necessários. Por exemplo, mais um sapato, mais uma mochila nova, um anel de ouro. Agora, para você não esquecer mais, vamos reforçar a diferença de consumo e consumismo com a aula sobre cidadania que Daniela teve na sua escola. Uma lição de cidadania Hoje a Daniela vai aprender um pouco mais sobre cidadania. Crianças, vocês sabem a diferença entre consumo e consumismo? A mamãe disse que consumo é quando a gente compra. Isso, Dani. Consumo é quando a gente compra as coisas que nós realmente precisamos. Nem mais, nem menos. Mas na quantidade necessária. E consumismo, tia? Consumismo é quando a gente exagera, Dani, comprando a toda hora sem realmente precisar nem refletir. Como assim, tia? Por exemplo, tem adulto com um guarda-roupa cheinho, mas que não resiste quando passa numa loja e acaba comprando mais uma blusa, mais uma calça. Será que ele realmente precisa daquela roupa? E por aí vai. Isso acontece com vários produtos ou serviços que as empresas oferecem aos consumidores todos os dias. Quem me dá um exemplo de consumismo entre as crianças? Quando a gente quer sempre mais um brinquedo, mais uma roupa... Isso, Dani. Hoje em dia os pais ficam o dia inteiro no trabalho e as crianças ficam em casa assistindo TV vendo todo tipo de publicidade. De biscoito, de brinquedos, de roupas... Resultado? As crianças só pensam em pedir aos pais que comprem, comprem, comprem. Mas, tia, a gente não deve comprar nunca um brinquedo novo? Não, querida. Não é isso. Seus pais podem lhe dar outros brinquedos adequados à sua idade à medida que você for crescendo. O problema é que tem gente que enche os filhos de brinquedo e as crianças nem brincam com todos eles. Isso é consumismo. Muito bem, Dani. Por isso é importante que vocês aprendam desde cedo que a gente tem que dar valor ao que a gente já tem. E também não precisamos comprar tudo o que oferecem pra gente. Até amanhã, crianças. E lembrem-se, saber consumir é saber ser cidadão. Observe sempre se o brinquedo possui o selo do Inmetro. Ele é a garantia de que o produto não pode causar danos à criança. Agora que entendemos, se pergunte. Eu necessito ou quero? Tenho dinheiro pra pagar? Se eu passar no cartão de crédito, terei como pagar depois? Eu realmente vou usar esse produto? Preciso de mais esse brinquedo? Essa necessidade de colocar na balança existe não só pra avaliar determinada relação de consumo em sentido individualizado, mas principalmente para o consumidor se informar e ampliar a formação de seu espírito crítico, de modo que possa melhor se posicionar e enfrentar as circunstâncias do mercado de consumo. O consumo sustentável diz respeito à responsabilidade sobre o que se consome, adquirindo produtos e serviços conscientemente, pensando nas consequências do ato para o planeta. A aquisição e uso de bens de consumo, alimentos e recursos naturais não devem exceder às necessidades de cada pessoa. Imagine, agora somos quase 8 bilhões de pessoas no planeta Terra, consumindo os mais variados produtos todos os dias. Para que possamos consumir, as indústrias necessitam de matéria-prima para fabricar esses produtos. Como vocês bem sabem, as matérias-primas são extraídas da natureza e esse ciclo constantemente se repete. Quanto mais consumo, mais matéria-prima, mais impactos ambientais negativos são causados. Por isso, necessitamos repensar o consumo, ou seja, devemos consumir de modo sustentável. Outra coisa importante em relação ao consumo é a rotulagem ambiental. Quando adquirimos algum tipo de produto, nós precisamos verificar se ele foi produzido dentro de padrões de qualidade ambiental. Ou seja, se apresenta especificações que indiquem o respeito ao ambiente. Não são todos os produtos que têm essa rotulagem ambiental. Mas é importante que o consumidor consciente fique atento às questões ambientais e consuma esse tipo de produto que traz informações relevantes sobre seu processo de produção. Em muitos dos casos, são conhecidos como selo verde. Agora, vamos observar os principais rótulos ambientais e seus respectivos significados. O selo FSC é uma certificação internacional, concedida a empresas que promovem o uso responsável das florestas e da conservação de seus recursos naturais. Isso é obtido depois de um rigoroso processo de auditoria realizado por um órgão certificador. Conheça três razões para usar papel certificado pelo selo FSC. Contribuir para a preservação das matas virgens, valorizar produtos provenientes de matéria-prima extraídas de maneira responsável e contribuir para assegurar os direitos dos trabalhadores e de populações tradicionais que vivem na floresta. O selo qualidade ABNT ambiental leva em consideração o ciclo de vida dos produtos, objetivando a redução de impactos negativos causados no meio ambiente em todas as etapas do ciclo de vida desses produtos, como a extração dos recursos, a fabricação, a distribuição, a utilização e o descarte. O Energy Star é um programa da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, que tem a finalidade de ajudar na economia de dinheiro e proteger o meio ambiente através de produtos energeticamente práticos e eficientes. O selo Energy Star funciona como o selo de economia que temos aqui no Brasil, com as classificações de grau de consumo desenvolvidos pelo Inmetro. Produtos com o selo Energy Star foram projetados para reduzir a emissão de gases com efeito estufa e outros poluentes, além de ajudar na identificação por parte do consumidor de produtos energeticamente eficientes e que proporcionem a redução de consumo de energia sem sacrificar o desempenho. A etiqueta Procel, apresentada nos eletrodomésticos, classifica o consumo de energia daquele equipamento e o seu grau de eficiência energética, que varia de A, que é o mais eficiente, a G, que é o menos eficiente. Na hora de trocar algum eletrodoméstico de sua casa, prefira aparelhos classificados como selo Procel A. Para sermos consumidores sustentáveis, precisamos pensar ações para resolver o problema da geração dos resíduos sólidos. Você já ouviu falar dos 10 R's da sustentabilidade? Sua prática é indispensável para que ocorra o consumo mais equilibrado. Então, vamos conhecer? Repensar e refletir sobre atitudes diárias, especialmente de consumo, como elas impactam o meio à nossa volta. Tudo o que fazemos a cada dia provoca impactos positivos ou negativos. O segredo está em agir de forma que gere o mínimo de impacto negativo possível. O consumo consciente é um grande aliado nesse processo. Reduzir nossa pegada ecológica. A marca que deixamos o planeta ao viver e consumir. O consumismo é prejudicial à vida no planeta Terra e gera um dos principais problemas ambientais da atualidade, que é o lixo. Reduzir o impacto negativo sobre o planeta é agir com consciência, responsabilidade, pensamento coletivo, respeito aos seres vivos e respeito aos bens naturais, dos quais tanto dependemos. Reutilizar aquilo que seria descartado, dando-lhe outro destino. O que para uns é lixo, para outros é solução. Quando reutilizamos objetos, nós estendemos sua vida útil e diminuímos a quantidade de lixo. Por exemplo, garrafas pets podem virar brinquedo ou suporte para uma horta vertical, pneus podem virar sofás e até outros móveis. Reparar o que tem conserto. Assim como o reutilizar, o reparar também aumenta a utilidade dos objetos. Consertar um eletrodoméstico, emendar um rasgo, uma roupa ou bolsa. Se algo pode ser arrumado ou consertado e ainda é útil, não precisa ser substituído. Reciclar, quando não tem mais reuso ou reparo. Retornar materiais como papel, plástico, metal e vidro para a cadeia produtiva, para que virem outros produtos, reduz tanto o lixo quanto a extração de matéria-prima, que seria empregada na produção de objetos novos. Reintegrar a natureza, o que dela veio. O lixo orgânico não tem nada de lixo. Cascas de frutas, verduras, podas de árvores e restos de alimentos produzem um rico adubo por meio da compostagem. Existem vários tutoriais na internet que ensinam a fazer tipos diversos de composteira, tanto para quem mora em casa, quem tem quintal grande ou para quem mora em apartamento. Respeitar a vida, os seres vivos e as pessoas, seu local de trabalho ou escola, o ambiente e a natureza. O respeito está na base de qualquer relacionamento e é um dos pilares da vida em sociedade. Responsabilizar-se por seus atos e os seus impactos que eles causam, sejam bons ou sejam ruins, pelas pessoas ao seu redor, pelo seu local de trabalho ou estudo, pela sua rua, bairro e cidade. Como morador do planeta, eu sou responsável por ele e você também. Cada um faz sua parte e todos ganham. A espécie humana, outras espécies e o meio ambiente. Repassar os conhecimentos que podem ajudar a tornar o mundo melhor e sustentável. Viu só? O mais interessante do consumo consciente é que além de servir para o bem do planeta, também traz benefícios para o próprio consumidor. Além de pensar melhor na maneira como consome, você economiza, otimiza a gestão de suas finanças e, consequentemente, faz o seu dinheiro render mais. Até o próximo Meu Ambiente! Tchau! Tchau! Tchau!